O que é que você gostou do vídeo? O comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative a notificação. Até a próxima, se inscreva no canal e ative o sininho. A União do Movimento Democrático e Patrióticos condena o ato suspeito na Intolu e a agressão física do Soro Leandro Xena. Presidente do Movimento Acadêmico Pro-Constitucional, Hugo Lourenço Hateten, União Movimento ato solidaridade para Leandro Xena, nebe retambar o ato suspeito na Intolu. No russo, polícia atu usa competência no Ministério Público à Unifunção onde resolve o problema referente. Nós agressamos a nós Timorão, então conhecemos mal. Também a gente tem que dizer, a minha posição é uma grande, então tem que ser respeitável. O que tem que ser diferenças, nem o que é normalidade, morrer o mundo bem, democráticamente, então a União da República Democrática. Então tem que ser, e o direito, e o dever. A velha mulher tem que ser direito, mas é o dever. Então não é uma mulher com a democracia. Também a gente tem que ser direcada a polícia, e nós condenamos a sanção, o crime está condenado, o crime, no dia. Vai ver, o político é polícia, o polícia é competência, o Ministério Público, e a função, ato, resolve o problema. A minha mulher também, solidaridade, cada dia. E nós vamos lá, nós temos Timorão, e nós vamos lá, nós sofremos Timorão. Agora, e da nega, é a velha bebe. Leandro Sena é também que o suspeito no entolo e a loronlima fulangne, e a área bebora, posto administrativo Veracruz, município dele, resulta, e o norentoso bubu, suspeito no entolo, submeteu no processo de identificação. Felicitas vozes, Zayme dos Santos, GMN.